Bom, vamos começar a falar sobre o São Paulo e a sua situação financeira, que é caótica e todos nós, são paulinos e não são paulinos, sabemos que o São Paulo enfrenta. Falta de transparência e tudo mais. O São Paulo contratou, no meio do ano passado, Rigoni, que foi destaque no segundo semestre, esse ano não está tão bem, e a diretoria falou que ele custou 12 milhões ao São Paulo. E agora, no balanço financeiro, aponta que Rigoni custou 22 milhões. O que isso quer dizer, Panda, quer dizer que Rigoni se torna a quarta maior contratação da história do São Paulo. E a gente fica mais triste e entende o porquê o São Paulo está neste buraco com essas contratações. Pablo, a maior contratação da nossa história, Ganso, a segunda, Lucas Prato, a terceira empatada com o Ganso, e Rigoni, Maicon, o zagueiro que está no Santos também. Aí fica alguma das explicações por que o São Paulo continua nesse buraco. A falta de transparência da diretoria, onde falou que era o maior contrato que o São Paulo conseguiu o Master, e na verdade não era, entre outras coisas, que traz o São Paulo naquele gosto que o São Paulo dificilmente vai voltar ao que o São Paulo já foi. Aquele clube vencedor, referência e tudo mais. Então, muda a diretoria, muda as coisas, as coisas, entre aspas, no São Paulo. Nada muda, na verdade. Muda as peças do jogo, e o jogo continua o mesmo. O jogo continua o mesmo, a jogada continua o mesmo. Então, está melhorando em algumas coisas? Sim, receita. O São Paulo teve um aumento de 33% das receitas em 2021, que foi paga. A dívida aqui também, a dívida de curto prazo do São Paulo diminuiu, de 80% para 35% a curto prazo, que seria curto prazo, aquelas dívidas do Tietchan e tudo mais, aquelas dívidas que o São Paulo estava para ir para a FIFA. E qual é a solução, Paulo, que você diz? A solução continua sendo o Cotia. O São Paulo só paga a dívida do Tietchan com o Dinamundo Kev, com o dinheiro que veio do Brenner, que o São Paulo conseguiu vender. Agora veio uma grana do David Neres, que foi para o Shakhtar, que agora pode ir para o Benfica. Agora, gente, o São Paulo tem que torcer, sabe para quê? Para o Anthony, para o Manchester United, para o São Paulo conseguir uma grana também, de clube formador. Essas coisas, assim, o São Paulo tem que implorar que o Cotia seja vendido. Por isso que os jogadores de Cotia têm que continuar entrando no time, porque essas contratações que eu mostrei no último trecho do vídeo é absurda. O São Paulo continua. O São Paulo só vai mudar se entrar uma SAF, se entrar algum patrocínio, mecenas e tudo mais, porque o São Paulo não consegue chegar em patamar de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Por isso que eu falo, nunca a solução é essa para o São Paulo. Mecenas, SAF, alguma coisa assim, porque o São Paulo tem uma alta receita e tudo mais, o São Paulo não consegue, o São Paulo enxuga a gelo, porque as dívidas do São Paulo são imensas. Quer saber mais sobre essas dívidas que o Donos da Bola mostrou hoje? Vá no YouTube agora que eu vou continuar esse vídeo lá falando sobre essas dívidas do São Paulo. Já me segue aqui, se inscreva no canal no YouTube. Aqui a gente vai ver as dívidas só trabalhistas do São Paulo. Trabalhista só, hein? Ó, 22 milhões, quase 23 para Daniel, quase 10 milhões para Chichar, quase 7 milhões para Gans, quase 5 para Juscelê e quase 3 para Hernandes. Cara, é bizarro as dívidas que o São Paulo tem, sem contar empresários e tudo mais, e dívidas. Puts, cara, é complicado o São Paulo. E vocês, conselheiros, que são os donos do São Paulo, decidam. Vocês querem que o São Paulo continue assim, só enxugando o gelo, ou o São Paulo tem que mudar e voltar quem o São Paulo sempre foi. Decidam, conselheiros, e a torcida está em cima. A torcida não irá deixar acabar o São Paulo. Que vocês acabem com o São Paulo. É difícil, porque às vezes quem está no poder tem mais poder, literalmente, sobre o São Paulo. Mas nós, torcedores, não iríamos abandonar o São Paulo. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, me siga, se inscreva no canal. Falou, galera.